Ei gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao BG de Casa em Casa. Nesta Semana Especial das Mulheres, hoje é dia de falar das jovens de agora. Elas são as mulheres da geração Z. O que pensam, como lidam com a sexualidade e com a liberdade? Fiquem com a gente para saber. Ter liberdade para agir, ser e pensar da forma que quiser. Conhecer a si mesma e a todos os tipos de sociedade. E ter gostos de consumo bem definidos. Essa é uma parte da conclusão de uma pesquisa feita pelo Instituto Quality Best que tentou montar o perfil das mulheres da geração Z. Uma geração muito interessante que a gente vai tentar descobrir mais sobre ela agora com a ajuda de outras duas mulheres. A Joélcia Rodrigues, que é psicóloga. E a Simone Mestre, que é antropóloga, socióloga e pesquisadora da UFMG sobre assuntos relativos ao feminino. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Simone, conta para a gente um pouco sobre essas jovens de agora. O que é exatamente a geração Z? O que elas pensam? Como se comportam de uma forma geral? É um pouco até complicado a gente pensar em características para essa geração. Porque ela é atravessada por uma grande diversidade. Então você vai ter uma geração que, diferente das demais, tem um consumo maior de informações e uma interação maior com as redes sociais. Com a linguagem, inclusive com a linguagem virtual e visual. O tempo inteiro essa geração está se comunicando através dessa linguagem. Então você vai ter aí uma geração que interage muito mais com mídias do que as anteriores. E aí quando eu falo mídias, estou me referindo principalmente às mídias sociais. É uma geração também que tem maior consciência, ou pelo menos um interesse em entender melhor questões individuais, mas que são refletidas no coletivo, como questões referentes à sua identidade. Quem sou eu? O que eu quero? O que é o meu corpo? Então é uma geração que está envolvida com essa pauta. E é uma geração também muito voltada para o mercado de trabalho que está movido por questões marcadas pelo que nós chamamos de empreendedorismo. Então é uma geração que também já tem uma atenção maior para essas questões. Porém também é uma geração que começa a querer falar mais por si. Então é uma geração que busca se expressar com maior engajamento nas redes sociais. É uma geração que está antenada o tempo inteiro com essas redes sociais, mas também é uma geração que problematiza essas redes sociais, que é o mais interessante. Ela não recebe também isso de forma passiva. Ela também tem uma postura mais ativa com essas redes. Isso é muito interessante para a gente estar observando nessa geração. Joelson, o que move essas meninas a terem essa consciência de desapego, de autoconfiança, maior até que as outras gerações? Eu acho que vai entrar até um pouco também na fala da Simone. Eu acho que acesso às redes sociais. E eu acho que a questão histórica também influencia muito os movimentos sociais em prol da emancipação feminina, das mulheres estarem se incluindo mais, delas estarem sendo mais donas de si, pertencentes de si. Então eu acredito muito nisso, que a partir do momento que surge um movimento social feminista, lá na década de 60, 70 e 80, já vai começando com que algo seja desconstruído. Então, hoje, eu vejo que a partir das redes sociais, a partir de informações, façam com que elas tenham essa mente aberta, na verdade, eu gosto de dizer, de uma liberdade de expressão, que eu acho que é de extrema importância para nós mulheres, ter o nosso lugar de fala, que muitas das vezes não tivemos essa oportunidade lá atrás. Uma coisa que eu acho muito interessante é como os jovens encaram a aparência, a beleza hoje. Tem uma pesquisa que eu até escrevi aqui para não esquecer, que diz o seguinte, eles gostam de mudar a aparência, os cabelos, as roupas e o estilo para não enjoarem de si mesmas, ou de si mesmas. E é isso mesmo que acontece, Jorici? Conta para a gente. Eu acho que isso parte de uma ideia de autoconhecimento, né? E quando a gente traz, vamos trazer uma fase mais da adolescência, né? O adolescente tem muito daquela questão de identificar, vamos supor, com ter um influencer digital, eu quero o meu cabelo igual o dele, eu quero ser assim. Então, e na medida que isso vai acontecendo, né? Ele vai se envolvendo com essas questões, assim, de... É como se fosse... Ele visse aquilo ali como um estereótipo, como um padrão, né? Como um ideal. Então, a partir do momento que essa pessoa, que esse jovem vai crescendo, amadurecendo, é possível com que ele faça algumas desconstruções, né? É, assim, de se reconhecer, né? De ir a um encontro com a sua identidade, inclusive, assim, hoje saiu até recentemente uma reportagem dizendo que muitas mulheres vêm retirando as próteses de silicone para ter os seios mais naturais, né? E o que que é isso? É uma desconstrução de um ideal, de um estereótipo de beleza que foi criado. Mas quando as mudanças são muito constantes e aí entra aquela questão do não pertencimento, isso também pode gerar problemas? Sim, com certeza. Porque todo o excesso esconde uma falta, né? Então, a partir do momento que a pessoa está ali o tempo todo querendo mudar alguma coisa, querendo mudar cabelo, mudar o corpo, ah, eu não estou satisfeita, pode acabar entrando em uma... Pode acabar entrando uma depressão, uma ansiedade, porque não se encaixa em determinado lugar, não se pertence em determinado lugar. Essas mulheres da geração Z nos surpreendem até com os depoimentos. Eu quero mostrar para vocês agora a Aline Teixeira. Ela é professora de dança urbana lá em Ribeirão das Neves. Para mim, ser jovem nos dias atuais é uma questão desafiadora, né? Porque eu acredito que o jovem no dia de hoje cada vez mais ele vem sendo bombardeado por várias informações no nosso dia a dia do como ser e estar no mundo, né? E quando a gente sai, principalmente as mulheres, nós saímos da adolescência para poder chegar na vida adulta, muitas vezes na adolescência nós não fomos incentivadas, né? Na maioria das vezes, como os homens são, até a nossa independência, tanto financeira quanto a independência emocional também. A gente sabe que as mulheres, principalmente as mulheres jovens, a gente já vê nelas uma questão de sobrecarga muito grande, de ter que lidar com as questões emocionais, né? Muito cedo. Muitas das vezes nós, com essas questões emocionais, acabamos trazendo isso para a vida adulta de uma forma complicada. E isso influencia na nossa construção, na construção do nosso ser, na construção das nossas escolhas para o futuro, né? Eu sempre falo que o incentivo ao autoconhecimento, as mulheres cada vez mais estão rebuscando buscando esse amor próprio, essa autoestima, esse trabalho da autoestima dia após dia, é o que nos dá força para a gente continuar trabalhando no dia a dia, né? Tijolinho por tijolinho, na construção dos nossos sonhos, né? Na construção da nossa independência. E eu acho muito importante que cada vez mais na sociedade as mulheres também estejam ocupando espaços de poder, né? Seja esses espaços na política, na representatividade, né? Porque quanto mais mulheres a gente tem nesses espaços, cada vez mais também outras mulheres jovens que estão chegando dessa nova geração vão se inspirar também, né? Eu me vejo muito assim, me colocando sempre nesse papel da representatividade, no papel de ser um exemplo bom a ser seguido. A experiência do jovem hoje em dia, quanto mais ela for uma experiência que parto ali do quero saber o maior local no mundo, onde me encaixo, né? E nessa construção, dia após dia, cada vez mais a gente vai ter espaços que são acolhedores na sociedade, tanto para as mulheres, né? Quanto para a juventude no geral. Simone, a exemplo da Aline, a gente pode dizer que essas jovens de hoje são mais empoderadas? Podemos falar que elas são mais empoderadas e é que esse empoderamento, ele passa também por um processo de, como a Joélice falou, de autoconhecimento e também de engajamento, né? Com sua realidade. Então, assim, não é apenas, você não está, diferente do que muitas vezes as pessoas pensam sobre essa geração, de que ela é extremamente individualista, né? Ela também tem aspectos onde ela tem um compromisso com o coletivo, né? Ela tem um compromisso em mobilizar, em ajudar outras mulheres. E a exemplo disso, nós temos aí, podemos citar um movimento de valorização dos cabelos africanos e cacheados. Essa comunidade, ela se une, né? Tanto nas redes sociais, como até mesmo, antes da pandemia, de forma presencial, para mobilizar outras mulheres sobre como é fazer o processo de transição capilar. Então, você tem hoje vários movimentos de autoajuda mesmo das mulheres, que elas ajudam umas às outras, né? A passar pela transição, elas compartilham dicas, receitas, onde você consegue encontrar produtos por um preço mais acessível. Então, você tem toda uma rede de mobilização em torno dessas mulheres por conta de uma pauta que para elas é importante, né? Que para elas é algo que precisa dessa mobilização. E aí, a gente pode citar também para estudos também, né? Tem rede de jovens que ajudam. Nós temos também rede de jovens programadoras que incentivam outras mulheres a entrar nesse universo mais nerd, mais acadêmico, de troca mesmo, de como você entrar nessas redes sociais. Nós temos também as mulheres no esporte, que também é uma outra rede que vem crescendo, né? Principalmente com as mudanças que nós temos aí, que agora exige que tenha times femininos, né? Alguns clubes tenham times femininos. Então, assim, você vê que ao mesmo tempo que a gente tem uma visão às vezes muito assim, ah, que essa geração é muito individualista. Nós temos várias expressões de que essa geração está se mobilizando, né? Em torno daquilo que para elas é importante ser mobilizado. Só vou acrescentar uma questão, assim, que acho importante a gente falar que o empoderamento, né? Ele é uma ação individual, assim. A pessoa, ela vai se construindo a partir dessas experiências, comunicações, relações e ela se fortalece no coletivo, né? O empoderamento. Então, a partir do momento que você vai de encontro com a sua identidade, você vai se fortalecendo dentro do grupo que você vai e se sente pertencido, né? Ótimo. Empreendedorismo e sexualidade também são temas muito importantes para a gente saber mais sobre a geração Z e a gente vai fazer isso no próximo dia. Quem são e o que pensam as jovens dos dias de hoje? As mulheres da geração Z. É o que nós estamos descobrindo no programa de hoje com a ajuda da Simone Mestre, que é socióloga, antropóloga e pesquisadora da UFMG e a Joélcio Rodrigues, que é psicóloga. Então, gente, essas meninas parecem que já nasceram para empreender, né? Eu tenho até um exemplo aqui bem interessante que é da Cecília, uma das cofundadoras do podcast Tempo de Ócio. É muito interessante pensar no empreendedorismo como uma ferramenta de liberdade, de certa forma. Por mais que tenha, então, seus altos e baixos, há um aspecto que nos interessa muito no empreender, que é a autonomia. Isso também tem tudo a ver com o que a gente ama falar, que é feminismo, e com o empreendedorismo feminino, que é basicamente qualquer ação empreendedora e que não se restringe a gerenciar uma empresa que é realizada especialmente por mulheres. E eu acho que é sobre isso, né, gente? Nós mulheres sendo quem a gente quiser ser, fazendo o que a gente quer, falando sobre o que a gente quiser na hora que a gente quer também. Simone, você que trabalha muito com comunidades, com mulheres que nasceram lá, eu queria saber se as jovens das comunidades, vilas e favelas, também têm essa pegada em empreendedorismo. Bom, Daniela, não só as jovens, as mulheres têm essa pegada de empreendedorismo. E não é apenas nós duas que estamos pensando nisso, né? Existe, assim, um consenso praticamente mundial em torno da visão empreendedora das mulheres. Não é à toa que as Nações Unidas, a ONU, o próprio Banco Mundial, eles têm uma tese, né? Eles acreditam que para um país mudar sua situação econômica e social, ele precisa investir em mulheres. Além disso, há várias teorias que indicam que empreendedorismo de mulheres, investir em mulheres, tem um retorno muito maior, muito mais garantido, digamos assim, por conta desse engajamento das mulheres mesmas, com o trabalho, com a família. Ao mesmo tempo, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo isso sobrecarrega ainda mais essas mulheres, porque muitas das políticas públicas, né? Muitas também das próprias políticas de trabalho, elas reforçam às vezes o lugar, vamos dizer assim, de mulheres como cuidadoras da família, né? Da sociedade. Então, isso é, como é que eu posso falar, é um fenômeno que traz dois aspectos. E aí, quando nós falamos de empreendedores, é importante a gente pensar que empreendedores não é aquela pessoa que está comercialmente abrindo um negócio, né? Mas, assim, existem vários tipos de empreendedorismo, inclusive, existem empreendedorismos sociais, existe empreendedorismo empresarial, mas existe também empreendedorismo social. O que está acontecendo, o que faz as mulheres, muitas vezes, terem um lugar de destaque nesse setor, é porque elas unificam empreendedorismo social com empreendedorismo empresarial, comercial. Ou seja, elas criam negócio em torno de demandas que são muito específicas, né? E aí, a gente não precisa ser um profundo conhecedor das teorias de empreendedorismo para saber que por trás de grandes negócios, né? De negócio de destaque, tinha uma ideia muito simplificada, né? Alguém viu ali uma demanda que ninguém era capaz de suprir. E aí, dessa necessidade, surge um grande empreendimento. E as mulheres, elas têm muita, né? Elas têm uma grande facilidade, né? De se engajar, de olhar para essas demandas que muitas vezes a sociedade não está olhando, né? Ou não virou ainda uma demanda, né? A questão do empreendedorismo diz também de uma independência financeira, né? Assim, mas para ela alcançar essa independência, o que que precisa? Precisa de um investimento. E quando a gente olha essas questões das políticas públicas, falta esse olhar para essas mulheres, né? Às vezes, um curso, né? Como a Simone trouxe a questão do empreendedorismo social, às vezes, oficinas, nas comunidades, principalmente. Então, eu acho que é isso, assim. Acho que falta investimento nas políticas públicas. gente, e um assunto que a gente não pode deixar de falar, amor, sexo e sexualidade para essas jovens da geração de como que isso acontece? Como que elas estão lidando com isso? Eu percebo que nosso tema são os jovens, né? São as jovens, né? Esse tema vai ser muito diferente, nós vamos ter problemas, realidades e avanços distintos entre homens e mulheres, entre jovens, né? Que se identificam com o gênero masculino e também com jovens que se identificam com o gênero feminino. São universos muito distintos, aí eu não posso, né? Não tem como me delongar. Mas pensando no feminino, nós temos aí uma série de conteúdos disponíveis que buscam essas jovens, que visa, né? Leva essas jovens a pensar no cuidado, né? No cuidado com o corpo e com o prazer. Então, nós temos uma geração que problematiza o prazer, né? que problematiza a questão do orgasmo. Diferente de outras gerações, onde a gente ainda estava problematizando a primeira vez, né? O primeiro contato, o que era uma relação sexual. Então, essas jovens, elas têm essas informações que estão muito mais disponíveis e tem várias influenciadoras que falam sobre isso. Tanto que eu acho que é muito interessante falar da sexualidade porque a sexualidade vem junto com a ideia mesmo até mesmo de empoderamento feminino. então, muitas das meninas começam a ter contato com as próprias ideias do movimento feminista quando elas começam a perceber que elas estão em um relacionamento abusivo, né? Em um relacionamento sexual abusivo. Então, você tem aí um despertar de consciência dessas mulheres, assim, que é muito interessante porque é um processo que muitas vezes acontece a partir das redes sociais, né? Assim, diferente do que muitos grupos conservadores acham que é na escola que estão fazendo isso. Não, gente. Meninas estão tendo acesso a esses conteúdos nas redes sociais porque elas trocam, né? Informações sobre isso. Elas leem os comentários nos vídeos que elas assistem. Enfim, elas mandam perguntas para várias influenciadoras, para várias pessoas que elas consideram que podem estar ajudando elas sobre esses assuntos. Então, esses assuntos, então, assim, é uma sexualidade para as mulheres que é uma sexualidade que elas ganham muito quando elas debatem essas questões, quando elas ouvem mais sobre o corpo dela. Ao mesmo tempo, eu tenho uma certa preocupação com isso porque a minha geração, outras gerações foram marcadas pelos fantasmas, né? Que representavam o risco de você ter uma doença sexualmente transmissível. E a gente está vendo aí, tem várias pesquisas que apontam uma espécie de falta de preocupação dos jovens com o cuidado, né? Com o uso de camisinha. Então, eu fui uma geração que a gente recebia palestra na escola sobre o uso de anticoncepcionais, de camisinha. e isso muitas vezes por conta de alguns grupos conservadores, esses conteúdos não são tão reforçados na escola como deveriam acontecer, que era o correto a gente falar isso na escola. E essas jovens às vezes deixam essas informações de lado, né? Então, acho que é muito importante da gente pensar que essa geração é uma geração que está se preocupando muito nessa busca individual, pelo prazer, por entender seu corpo, mas ao mesmo tempo, ela às vezes pode estar deixando o passo abatido a questão do cuidado, da preservação. E uma questão também que marca essa geração, essa sexualidade é o nudes, né? É o nudes. O nudes hoje faz parte dos ritos de paquera. E assim, a gente não pode deixar de mencionar isso. Então, os jovens hoje, eles fazem, até a interação sexual está passando pelas redes sociais. Então, o desejo pelo corpo do outro começa muitas vezes na rede social, né? E essa questão do namoro mesmo, como que acontece? Essas jovens de hoje, elas veem o outro ou a outra de forma diferente do que as gerações passadas? Sim, ela é... Até por uma questão dessa geração, como eu falei no início da nossa, né? Da nossa entrevista, da nossa conversa, essa geração é marcada pela uma diversidade, né? Ela é pautada pela uma diversidade. E ela é uma geração mais atenada, inclusive, a essa própria diversidade. Então, ela vai entender que existem meninas que vão beijar meninas, existem meninos que vão beijar meninos e existem meninas que vão beijar meninos e meninos e tudo bem. E, assim, é claro, a gente não pode deixar de pensar também que existe uma geração que é mais conservadora também, né? Nessa própria geração Z existe uma geração conservadora, mas que a pauta, a ideia de tolerância marca muito. Então, assim, se você é uma pessoa homofóbica para essa geração, você é uma pessoa com algum problema, assim, né? Ela vê uma pessoa homofóbica, ela vê uma pessoa intolerante como um problema, né? Não é à toa que há uma preocupação do cancelamento é tão grande, né? Gente, essa geração também passa um bom tempo assistindo séries, filmes, claro, isso ensina muitas questões, mas eles também passam muito tempo na internet e no Instagram. Ali tem muitos filtros e, às vezes, eles querem colocar esses filtros na vida real, né? E aí, complica tudo. É o que parte da busca do perfeito. Se eu uso um filtro aqui, nossa, eu queria que eu fosse assim, sem precisar de utilizar o filtro, vou esconder uma espinha, né? Não quero que a minha espinha apareça. Então, isso também faz parte dessa questão dos padrões, né? que, na medida do possível, vão se desmistificando, vão se desconstruindo, mas a gente também vê que a cada dia está aí, né? Assim, o acesso tem filtros com vários nomes de artistas, inclusive, que melhora a aparência do rosto, que some com a acne, e assim vai, sabe? Eu acho que isso gera um sofrimento, pode vir gerar um sofrimento nesse jovem, porque ali fora do Instagram é uma outra realidade. Ele não é aquele filtro. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada na sociedade, assim, com esses jovens, inclusive nessa questão, acho que da escola também, né? Quando traz essa questão da educação sexual, na medida que a Simone foi falando, eu fui refletindo, porque é para além do sexo, né? Tem outras demandas por trás disso, né? A questão do identificar-se, a questão de se autoconhecer, né? Ter consciência de quem que ele é. Então, essas... As redes sociais, elas, ao mesmo tempo que elas nos permitem uma fácil comunicação, elas também nos dificultem outros aspectos, causando, por exemplo, ansiedade, a depressão, porque a pessoa vai sempre tanto em busca daquilo que está ali mostrando para ela a todo momento, que isso vai gerar um sofrimento maior, a pessoa não vai aguentar, porque ela vai ver, eu não me encaixo, eu não sou assim, não é possível, vou me encaixar nesse perfeito, né? É uma idealização fora do normal. Simone, Joelson, muito obrigada pela presença de vocês, é muito bom poder entender melhor esses jovens, né? Que eles são o nosso futuro ou já são o nosso presente. Eu vou terminar esse programa chamando uma outra jovem que está trilhando uma bela carreira na música. Tchau! Um beijo para vocês! Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa Luta por mim que eu tô dentro Eu tô nessa Você aí, eu aqui não tem graça Vem me engolir, passear na minha cama Finge que, finge que ama, mas ama Luta por mim que eu tô dentro Eu tô nessa Você aí, eu aqui não tem graça Vem me engolir, passear na minha cama Finge que, finge que ama, mas ama Me toca, me toca Pra ver se toca, me toca Não me provoca